Aqui eu vou falar por mim, cada professor precisa falar por si, tá? Não é uma regra. Mas vocês podem me chamar de vã, de professor, de como vocês quiserem, mas jamais usem doutor, né? Não precisa de formalidades, vocês vão ver que, de certa forma, eu tento manter a mesma simplicidade de vida que eu tive quando eu comecei com 22 anos como professor em contrato emergencial no Estado. Eu uso gíria, pra mim o papo tem que ser objetivo franco, sem delongas, eu não tô aqui pra me exibir, né? E eu não sei como é que foi a experiência acadêmica de vocês, mas muitas vezes tem professores que estão atuando na pós-graduação que acham que tem que usar mesóclis pra falar com os alunos, usar termos requintados. Eu, particularmente, acho o oposto, tá? Eu acho que a gente tem que ter uma fala simples e acessível e eu sou uma pessoa que tento ao máximo ser simples e acessível. Não precisam ficar de rodeios nem nada, podem ser bem objetivos e diretos, que pra mim é mais legal ainda porque o nosso contato é mais verdadeiro do que toda aquela pompa que muitas vezes na universidade tem e pra mim não faz muito sentido, né? Falar, desculpa quem gosta de formaturas e tal, mas eu acho a cerimônia de formatura, assim, ó, algo da Idade Média, né? Com aqueles que parecem um pacotinho de brigadeiro na cabeça da galera, com um pompomzinho aqui, dizendo, chamamos a mesa, ou, ah, eu acho isso, nossa, o ó, assim, né? Ou chama de magnífico, de mestre, nossa, eu fico pensando como que não vai ser o ego inflado de alguns, né, com esse ambiente. Bem, vamos ser super simples aqui, vamos entender como colegas pesquisadores e a única coisa que me coloca aqui é porque eu tive a oportunidade ou privilégio de, durante mais tempo da minha vida, me dedicar a essas áreas de aprofundamento, que é a educação e a sociologia, e eu vou poder compartilhar com vocês da melhor forma. Imaginem por esse caminho, porque aí a gente não tem essa disciplina... Tchau, tchau!